Eu já abri o meu carro, já balei o meu som Já tá tudo preparado, tô indo ver a bola Menina, fica à vontade, eu que faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa De dançar, quero te dançar, vou jogar, vou dançar Vou lá, até nos vai lá Menina, fica à vontade, eu que faço a festa Vou lá, até nos vai lá Me liga mais tarde, vou 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 lá O que que mais de você Jogarão, quem mais é em você? Jogarão! A gente vai passar sem balada, quer sentir pelo seu mar, E hoje vai rolar o tchum, 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 tchum. E hoje vai rolar o tchum, tchum, tchum. E hoje vai rolar o tchum, tchum, tchum. E hoje vai rolar o tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum.